Você quer concorrer a boné, faca, luva, porta-cantil? Muito fácil, basta clicar nesse vídeo aqui e assistir as regras do nosso sorteio. O link também está aqui na descrição. Atenção comandante, escuta! Afirmativo, prossiga! Inimigo avistado, na mira e pronto para abate. Permissão compreendida. Sim, senhor, procedendo. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Desbrava Tube. E dessa vez nós somos desafiados a fazer uma arma improvisada e estourar um balão a 12 metros. Será que isso vai dar certo? Fica até o final para você ver. É isso mesmo, eu acho que você já viu aí, mas se não viu eu vou explicar. O Batata lá do Guia do Sobrevivente lançou uma tag, lançou um grande desafio. Nós, produtores de conteúdo aqui no YouTube, teríamos que improvisar uma arma em casa, fazer uma arma improvisada, que conseguisse estourar um balão a 12 metros de distância. Ele fez uma zarabatana muito legal. Se você ainda não viu, o primeiro link aqui é do vídeo dele, depois você assiste para ver o que ele aprontou. E o segundo a responder, quem foi marcado pelo Batata, foi o meu amigo Júlio Lobo do canal Sobrevidencialismo. Ele fez um canhão de batatas, utilizando ele gás propano, foi bem legal. E eu também recomendo, o link está aqui na descrição para você assistir, lógico, depois de assistir o nosso vídeo aqui. E o que é que nós vamos aprontar? Espera aí que vocês já vão ver. Bom, como nós somos desafiados pelo Júlio Lobo, eu tive uma ideia. O que será que dá para fazer com um cabine de plástico, um caninho de PVC e alguns lápis. Esses lápis HB, HB2 aí de escola. Será que dá para fazer alguma coisa improvisada? Bom, com certeza dá, mas eu vou precisar da ajuda do meu irmão, Marcos Vinícius. Ele não está aqui agora, mas ele vai me ajudar. Nós vamos lá para a oficina dele, porque eu não tenho ferramenta nenhuma de casa. Eu sou uma negação quanto a isso, mas ele vai me dar um belo esforço aí e vai me ajudar bastante. E não vem reclamar não. O Júlio Lobo usou o Anderson lá que eu vi e o Batata pegou as coisas lá da Senhora Raposa. Eu fiquei de olho lá nos vídeos deles. Vamos lá, porque tem muita ralação para fazer. E depois de construir a arma, a gente ainda tem que testar e estourar um balão a 12 metros. Será que vai dar certo? Então vamos ver onde isso vai dar. Como o ambiente que nós estávamos era muito ruidoso, eu vou precisar narrar algumas coisas. E aí vocês estão vendo que nós escolhemos uma balestra como modelo para o nosso molde. Apoiando o modelo, a balestra, em cima de uma cartolina, a gente marcou com lápis aí todo o seu desenho, todo o seu formato, aquilo que a gente queria teoricamente copiar. Tentando transmitir o maior número de detalhes para esse molde, para na hora de cortar ficar o mais próximo da realidade possível. Agora chegou a hora de cortar o molde da cartolina para poder ser utilizado futuramente. Mais uma vez tentando cortar com o maior número de detalhes possível e seguindo o máximo os riscos e o formato que nós fizemos anteriormente. Para fazer a nossa arma escolhemos um compensado bem leve, um aglomerado de madeiras bem levezinho. E aí estamos marcando o molde em cima da madeira porque nós vamos cortar todo esse desenho aí para fazer a nossa arminha. Agora aquele momento divertido de usar a tico-tico, aquela serra. E vamos cortando aí toda a arminha, todo o formato que a gente tinha pré-desenhado para fazer a nossa arma. Com uma furadeira e uma broca, os furos que tínhamos feito serviram para entrar ali a entrada da serra, da tico-tico. E assim a gente pôde cortar os furos da parte interna da arma sem ter que cortar a lateral. Então vocês podem ver aí para que serviram os furos. Por conta da própria característica da madeira, ela solta várias ferpas para todos os lados quando é cortada. Então precisamos dar uma lixada primeiramente com formão, deveria ter sido formão, mas o que tínhamos à mão era uma lima. Então ela serviu bem ao propósito, depois passamos aí uma lixa meio automática. Mas é claro que esse trabalho também daria para ter sido feito manualmente, com uma lixa manual. E os cortes que fizemos também na madeira poderiam ter sido feitos com serrote ou cegueta, com alguns outros equipamentos mais manuais. Utilizamos aí a tico-tico simplesmente para andar um pouco mais rápido e produzir isso aí de maneira mais ágil. A hora de marcar o cano é uma das horas mais cruciais e mais difíceis, porque ele não pode ficar torto, senão o disparo não irá funcionar. Porque nessa marcação é onde irá correr todo o mecanismo de disparo. Então aí estamos marcando da maneira mais reta possível que encontramos, para posteriormente cortar o cano na parte interior. E vocês já vão ver como ficou esse corte. Com o cano já marcado, com todas as medições corretas, utilizamos uma furadeira para abrir espaço para a serra. Então nós estamos furando aí justamente para poder posteriormente colocar a serra tico-tico e cortarmos. É claro que também daria para furar e depois usar uma cegueta, por exemplo, para fazer o mesmo furo que a gente vai fazer com a serra automática. Agora a parte mais crucial de todas e por isso precisamos de dois aí, um para segurar e o outro para cortar. Nós fizemos um corte lateral que vaza de um lado ao outro do cano, que é onde vai correr a nossa guia, a guia do nosso disparador. Então esse corte precisava ser extremamente preciso e reto para não atrapalhar na hora do disparo algum tipo de caroço, algum tipo de curvatura que tivesse no corte. Como a serra da tico-tico é muito fininha, nós precisamos fazer o segundo corte para poder aumentar o diâmetro da abertura, onde a guia do nosso disparador ia se movimentar. E dessa forma também consertamos algumas irregularidades, porque querendo ou não o cano é muito fino e acabou tendo alguns tipos de irregularidades durante o corte. Agora chegou a hora de corrigir isso. É claro que posteriormente seria necessário uma boa lixada ali para deixar essa guia bem redondinha, bem bacana, para correr o nosso disparador. Bom, agora que vocês viram que o cano vai ser o caninho de PVC, será o nosso cano da arma, nós precisamos de algo que vai dentro do cano, que vai disparar os projéteis. E para isso nós escolhemos a parte de baixo de um cabide, esse plástico redondo que vai encaixar perfeitamente no nosso cano. E é para isso que nós vamos utilizar o cabide de plástico. O cabide vai na parte de dentro do cano, e na parte de fora nós teremos uma guia, um guia externo, onde a gente vai segurar e puxar para o disparo. E isso será feito com o cano, então estou aí nesse momento cortando as medidas corretas para poder utilizar como guia externo do cano. E é importante salientar que a diferença dos diâmetros do cano é bem pequena, eles correm bem próximo um do outro, ocasionando uma maior estabilidade na arma. Esse pino de metal é peça crucial na nossa arma. Agora nós vamos esquentar para poder atravessar o nosso disparador com ele. Após o pino estar muito quente, utilizei ele para poder furar o nosso disparador e atravessar ele de um lado para o outro. Dessa forma ele ficaria muito mais rígido, muito mais bem preso, do que se tivesse furado com uma furadeira. Esse pino foi retirado de um cabide de madeira que tinha a cabeça de metal, depois colocado reto dessa forma. Após retirar o pino de metal do nosso disparador, também tivemos que esquentá-lo para furar a guia externa, aquele cano que vai ficar para a parte de fora da arma. Então vamos atravessar os dois lados aí e depois retirar e montar o nosso dispositivo. Depois de ambas as partes furadas corretamente, colocamos o disparador na parte interna do cano, colocamos o guia externo na parte de fora e atravessamos tudo com o nosso pino retirado lá do cabide de metal com madeira. Vejam aí na parte de dentro que está o nosso disparador, aquele plástico que foi cortado do cabide. Para que o dispositivo pudesse correr corretamente, sem ficar grudando na madeira, encostando na nossa madeira da parte de baixo, colamos aí duas elevações na parte anterior e posterior, para que pudéssemos colocar o cano um pouco mais levantado em relação ao corpo da arma. Dessa forma o disparador correria livremente sem nenhum tipo de interrupção no caminho. Por conta da grande pressão com que o dispositivo iria bater no final do curso aí da nossa guia, nós precisamos colocar alguns mecanismos de freio para evitar que o cano e todo o mecanismo se quebrasse. E o primeiro deles é enrolando bastante fita isolante aí inicialmente, para criar o início do nosso freio aí da nossa arma. Como a fita isolante é muito rígida, nós utilizamos ela para segurar o nosso mecanismo de freio, onde na verdade utilizamos uma borracha, uma goma garrote para ser o freio mesmo. É nessa parte que a nossa guia externa feita com o cano irá bater com toda a sua pressão, e por isso precisávamos de algo mais maleável, algo mais mole, como essa borracha que nós estamos colando aí agora no nosso mecanismo. E para que o nosso pino central, que segura todo o mecanismo, para que ele não saia de lugar ou não fique correndo para as laterais, nós colocamos uma certa quantidade de fita isolante enrolada dos dois lados. Dessa forma ele ficou bem preso aí durante todo o processo. Como a maior pressão será exercida em cima das gomas, ou das gomas garrote e das nossas borrachas, tivemos que criar uma forma mais forte possível para prendê-las. Inicialmente colocamos a fita isolante para segurar, e por cima da fita isolante prendemos com as braçadeiras, ou engasga-gato. Dessa forma tentamos prender da melhor forma possível, porque com certeza ali seria um ponto de ruptura, um ponto possível de onde a arma poderia se estragar. Então tentamos fazer isso aí da melhor forma possível. Outro possível ponto de ruptura seria a ligação do cano com o armamento, com toda a armação ali da arma. Por isso, iniciamos, antes de prender com braçadeiras, colocamos essa cola. Essa cola foi utilizada durante todo o processo em vários locais. Ela se chama Tech Bond, e é talvez mais forte do que a conhecida Super Bonder. Comprada aí nessas casas de materiais de costura e papelarias e tudo mais. Ela foi uma mão na roda, ela prendeu tanto o sistema de freio, quanto também o cano na arma e outras coisas mais. Esse furo foi extremamente necessário, pois foi ali que colocamos a braçadeira, que prendeu ali, que fixou o cano na armação. Depois que o cano já estava fixo, nós fizemos bastante reforço com aquela cola Tech Bond, e por final prendemos o cano com as braçadeiras de plástico, fazendo com que ele ficasse o mais preso possível aí na armação. E agora uma das partes mais divertidas, quando você vê a arma praticamente pronta, e eu fiz a pintura aí para dar uma cara mais operacional, mais tática, né? Parecendo quase que uma sniper. Arma montada e pintada, aguardando secar para podermos atirar. Atenção, comandante, na escuta. Afirmativo, prossiga. Inimigo avistado, na mira e pronto para abate. Permissão concedida. Sim, senhor, procedendo. Para, 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 para! Como já dizia o velho filósofo, o João Kleber. Gente, é lógico que eu não acertei de primeira. Isso foi só uma brincadeira aí para a gente se divertir um pouquinho. Eu vou lançar o desafio agora. Você acha que eu acertei ou não? Coloca nos comentários. Se eu acertei, em qual disparo, qual número, qual disparo que eu consegui acertar? Coloca aí, eu quero ver quem é que vai conseguir. Agora a gente pode seguir com a nossa programação normal. Quase. Muito perto, muito perto, muito perto, muito. Quarto disparo. Nossa, passou muito perto. Estou sem munição, vou ter que recarregar. Acho que eu sei o que estava faltando. É a luva do poder. Eu não consigo nem pegar a munição que eu estou louco. Mas vamos lá. Vamos testar um calibre diferente aqui, uma caneta. Vamos ver o que acontece. Faz o mesmo tipo de curva que o lápis. oxe, não tem quedaria, vamos lá. Vamos testar, vamos lá. Vamos testar. E quem disse que eu não ia acertar, ganhou, é isso aí, chegamos ao final e fomos derrotados. Parabéns Batata, parabéns Juro Lobo, a gente tem que entender quando a gente não consegue. Na vida nem todas as batalhas são vencidas e essa eu fui derrotado. Depois de dar quase 50, não sei nem quantos disparos vocês viram aí na edição, a arma não suportou, ela tem um freio aqui que já estava estragando e também soltou, que eu teria que consertar. E eu já estou segurando essa tag há muito tempo, para quem não sabe eu já fiz umas 3 armas diferentes, nenhuma deu certo, algumas quebraram, outras não deu para fazer. E essa foi a única que funcionou de verdade, eu consegui atirar, eu conseguiria fazer manutenção aqui e conseguiria voltar a tentar atirar, mas eu não vou segurar mais a tag. E realmente fui derrotado, parabéns Júlio, parabéns Batata, vocês me derrotaram nessa. Mas na próxima vocês vão ver. E eu tenho certeza que o meu amigo Manifaco do canal Manifaco vai conseguir me vingar, vai conseguir voltar a minha honra de volta e eu vou marcar ele para me defender. Manifaco, me ajuda aí, mostra para esses caras como é que faz, que eu tenho certeza que vai dar certo. Desculpa aí quem achou que eu ia acertar, mas infelizmente é assim. Se você gostou do vídeo, mesmo com essa derrota, dá aquela curtida só para fortalecer, coloca nos comentários aí o que você achou dessa toda essa presepada aí também. Compartilha nas suas redes sociais para ajudar o nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima!